Quais são os sintomas mais comuns dos problemas, dos distúrbios da tireoide? Para responder isso, a gente tem que separar esses distúrbios, essas doenças, em basicamente três grupos. Primeiro, os grupos que alteram a produção hormonal. Você pode ter o hipertireoidismo, o hipotireoidismo. E o segundo, os grupos relacionados às doenças autoimunes, as tireoidites. E o terceiro grupo, as doenças nodulares, que aí vai entrar os tumores benignos e vai também entrar os casos de câncer. Primeiro, em relação à produção hormonal. A gente pode ter uma tireoide que produz muito hormônio, que é o hipertireoidismo. Uma tireoide que produz hormônio normalmente. E uma tireoide que produz pouco hormônio, que é o hipotireoidismo. Vamos focar nesse vídeo especificamente nesse tópico. O hipertireoidismo é uma situação onde a tireoide produz mais hormônio do que o corpo necessita. Lembrando que a tireoide é responsável pela regulação do metabolismo do corpo. Ou seja, todas as células do corpo têm receptores para hormônio da tireoide. Se todas as células do corpo têm receptores de hormônio da tireoide, significa que quando você produz muito hormônio, você pode ter um hiperestímulo dessas células. E aí você pode ter sintomas extremamente variados. Todos eles relacionados à hiperestimulação celular. Entre eles, você pode ter taquicardia, você pode ter ansiedade, você pode ter distúrbios do humor, você pode ter dificuldade de dormir por estar sempre mais acelerado. Por aumentar a taxa metabólica, você pode ter emagrecimento, perda de peso. E as pessoas se interessam muito por isso, porque às vezes acham que se tomar hormônio da tireoide para poder acelerar o metabolismo, vai emagrecer. Isso não é verdade, isso não vai acontecer. E tem também alterações relacionadas, por exemplo, à parte gastrointestinal. Tem gente que tem hipertireoidismo e tem diarreia. Mas uma das coisas que mais chamam atenção é aqueles casos onde você tem hipertireoidismo e doença de Greys, onde você tem uma exoftalmia. Os olhos se dilatam, aumentam, porque ocorre deposição de complexo antígeno de corpo atrás do globo ocular e destaca os olhos para frente. E essa condição muitas vezes é irreversível. Então a gente tem que tentar resolver isso o mais precocemente possível. Então, hipertireoidismo, quando você acelera toda a atividade metabólica por uma grande quantidade de hormônio. Já o hipotireoidismo é justamente o contrário. Você reduz toda a atividade metabólica e essa redução da atividade metabólica vai levar a seus sintomas. E aí muita gente quer se esconder por trás dessa desculpa. Elas falam assim, ah, eu tenho um metabolismo lento, a minha tireoide não funciona e por isso que eu engordo. É por isso que eu ganho peso com muita facilidade. A maioria das vezes isso não é verdade. A maioria das vezes o que ocorre são outras causas, geralmente relacionadas a excesso de alimentação, relacionadas a pouco gasto de energia, mas as pessoas se sentem muito confortáveis em colocar a culpa na tireoide. Tanto é que tendo hipotireoidismo, ou seja, faltando hormônio, mas tratando esse hipotireoidismo com a reposição hormonal, você não tem mais hipotireoidismo. Você tem um diagnóstico, mas não tem mais a manifestação da doença. Então, não é de se esperar que você tenha algum efeito decorrente do hipotireoidismo. O que o hipotireoidismo faz? O hipotireoidismo falta hormônio. Como é essa falta de hormônio? A tireoide pode produzir pouco hormônio, ela pode ter dificuldade de transporte desse hormônio até a célula alvo, ela pode ter problemas no receptor que está lá na célula e chega o hormônio para poder encaixar e pode ter problemas também deste encaixe para dentro da célula, para poder deflagrar a atividade celular. Qualquer uma dessas fases leva a uma redução da atividade metabólica e com isso você pode ter desânimo, moleza, cansaço, retenção de líquido, ganho de peso, que não é tão significativo assim. Às vezes as pessoas ganham, está 10, 15, 20 quilos acima do peso e falam, meu problema está na tireoide. Não é assim que acontecem as coisas, gente. Para de usar isso como desculpa. Mas é uma situação que pode acontecer. Para que você tenha um ganho de peso absurdamente significativo no caso do hipotireoidismo, são aqueles casos crônicos não tratados e realmente casos muito sérios que hoje em dia praticamente a gente não vê. Tratar o hipotireoidismo é algo muito simples hoje em dia. É uma medicação que você vai tomar em jejum, é a mesma composição do hormônio da tireoide, ou seja, é um hormônio bioidêntico. Você vai tomar essa medicação em jejum, depois de meia hora e quarenta minutos você vai comer e vida absolutamente normal. A gente faz um exame no sangue para poder ver se ajustou a dose e a partir daí nada de mais diferente acontece na sua vida. Então não use isso como desculpa. Então hipertireoidismo de uma forma geral acelera todo o metabolismo, hipotireoidismo de uma forma geral reduz todo o metabolismo. Lembrando que não vale tentar usar o hormônio tireoideano para poder ganhar performance, a não ser que esteja faltando hormônio. Isso não vai acontecer de forma significativa na sua vida, ok? Se você tem dúvidas sobre esse assunto, coloca aqui embaixo, coloca nos seus comentários que a gente vai discutindo isso com mais profundidade.